Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa série de Bloodborne rumo à platina. Vocês estão vendo que eu estou agora toda caracterizada de Aileen Corvo com essa arma dela, show de bola. Show de bola mesmo, porque eu fiz aqui um farm de Ecos de Sangue, não mudei nada no personagem a não ser comprar essa arma que eu quero usar. E a roupa dela completa, tá? Foi 40 para comprar esta arma aqui, a lâmina do sacrifício e a roupa dela foi 42, 44 mil por aí, tá? E galera, também fiz um farm de uma gema, gema de sangue, que eu vou mostrar para vocês, eu coloquei nesta outra arma aqui, a lança acerrada. Eu estou com a lança acerrada aqui, dou mais 9, eu vou usar a rocha de sangue, não sei se eu uso nesta, cara, nesta mesma, porque é muito boa esta arma. Mas eu acho que eu vou usar a lâmina de misericórdia, seja o que Deus quiser, porque ela não é tão forte, os ataques dela, quanto a lança acerrada, né? Mas ela é muito rápida, tá? E tem A ali em... exatamente no atributo que eu estou upando, que é a perícia. Então deve ficar bem bom quando eu colocar em 40 a perícia ou 50 para ir lá para as masmorras, né? Para os cálices. O que está em 6 aqui, a lâmina de misericórdia, e eu preciso de naco de pedra de sangue, eu não sei como é que eu vou conseguir isso, se nos próximos mapas que a gente vai, vai ter. Mas eu quero mostrar para vocês isso aqui, que é as gemas que tenho aqui da lança acerrada. Essa aqui é a gema de sangue úmido e equilibrada, que está me dando ali um ataque, aumento de ataque físico em 18%. E essas gemas amaldiçoadas e equilibradas, equilibradas e amaldiçoadas, eu farmei num lugar onde eu farmei também uns ecos de sangue, tá? Que é muito bom, cara. Vou mostrar para vocês onde é. Que essas gemas de sangue úmido e equilibrada amaldiçoada, ela nos dá um grande buff no ataque físico, entretanto ela nos dá um debuff no caso, né? Que é uma coisa contra aí, por causa da maldição. Essa aqui, ela reduz a durabilidade de armas, né? Em menos 54. E esta aqui, esta outra, reduz o ataque contra feras, menos 9,3%. Mesmo assim, a gente fica com mais de 10% de bônus, que é o ataque físico ali, né? Contra qualquer mob fora feras, que eu ainda dá só 10. E onde é que eu encontrei e fiz o farm dessas gemas e também farm de ecos de sangue, né? Para a gente comprar tudo isso. Vou mostrar o personagem, como a gente já está. Está aí no nível 58, com 25 de vitalidade. Quero colocar 40 de vitalidade no final da nossa build aqui. E 40 de perícia, 30 de resistência, tá? E está ali as runas, que é dois olhos para descobrir itens melhores, né? E um, que eu não sei o nome daquela ali, que está. Essa primeira é lua, que adquire mais ecos de sangue, tá? Podia colocar duas luas para adquirir ainda mais ecos de sangue. E vamos lá, acho que aqui mesmo, na galeria de Mergo Centro. Vamos lá, para a gente ver onde é que eu fiz esse farm. Ok. Só subir aqui. Vocês já viram, né? Que essa cantoria aí é muito louca. Dá frio na espinha. E é daqueles cabeçudos ali, ó, que está ali em cima, que dá frenesi na gente, que a gente vai farmar tanto ecos de sangue quanto a gema amaldiçoada. Tá? Pode dar aí 19,8% de ataque físico. Isso é bom demais, cara. Já pensou? Vamos lá, para vocês verem. Com essas duas pedras fica mais fácil. Mas o difícil é rolar aqui. Sem cair lá embaixo, né? Já caí umas duas vezes, três vezes, tentando fazer isso. Eu estou aqui com a minha arma na mão, que é a forma mais fácil de derrotar esses bichos. Ó, me venha para cima. Aí. Aí, enche aqui. Olha, deu 12 mil. Só um. Deu 12 mil. Ó. Gema de sangue úmido equilibrado amaldiçoado. Esse aqui é o nível 4. Tem a nível 5, que é ainda melhor. Bora lá no outro. São três aqui, né? Então, dá para a gente farmar tanto os ecos quanto as gemas. Cadê o outro? Está bem para cá. Aqui, ele bem aqui. Venha. Aí. Nível 5 também. Venha. Ah, cara. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Pegou o frenesia. Esse cara me agarrou, já era. Vamos voltar aqui, rapidinho. Ok, pessoal. Olha, mais uma gema. Sangue úmido. Acabei morrendo por primeiro ali. Tudo bem. Aí. Vamos ver se aqui vai dropar mais alguma coisa. Aí. Uma gema. 4. E aqui? Opa. Gema de sangue úmido equilibrada. Mais uma. Nível 5. Estava bem aqui. Nesse corpito. E dá para dropar também desses caras. Olha. Só aqui. Só com... Com uma runa, né? De que me dá mais ecos de sangue. E já consegui aí 36 mil. Tá? Vamos lá. Voltar para o sonho do caçador e ver como é aquelas gemas de sangue lá. Vamos lá. Aqui no sonho do caçador, vamos ver. Como é que são as gemas de sangue que a gente pegou. Ó. Aqui tem outra 4. Tem umas que amaldiçoam a gente, o portador, com uma queda contínua de HP, né? Ficou o tempo caindo o HP ali. Aumenta o custo de vigor. Essa aqui. Dá-nos dá 19 de ataque físico ali. Reduz a durabilidade da arma também. Essa aqui. Reduz contra ataque de feras. Aumenta os ataques carregados em 26%. Olha só. Essa aqui eu já tinha, né? Isso aqui pode ser interessante. Que é a mesma dessa, né? Tem duas. E essa aqui. Só aumenta o ataque físico e não me dá nenhum debuff, não. Aqui em 18. E essa aqui em 18 também. E essa aqui em 19. Aumenta o custo de vigor. Eu vou colocar essa aqui em 19 também. Reduz a durabilidade da arma. E eu vou colocar aqui uma que reduz o vigor. Aí. Fiquei com 157 de ataque físico. Mais 213 lá. Dá um bom dano, cara. Um ótimo dano. Certo, pessoal? Então, é lá. Que a gente faz esse farm aí. De ecos de sangue também. É muito ecos de sangue, né? Que a gente recebe. Vou comprar tudo aqui. De frasco. Preciso muito. 50 frascos. Ótimo. Vamos lá. E agora, galera. Eu quero ir. Lá no. Na clínica. De Iosefica. Pra isso a gente tem que ir. Na floresta. Proibida, se não me engano. É isso? Acho que é isso. Sim. Vamos lá. Muito bem. Olha a porrada que eu dou nesse cara aqui. Só uma. Estou muito forte já. Muito bom. Vamos por esse caminho aqui. Já conhecido. Os cachorros malditos. Só uma porradinha no cachorro mesmo. Ai, vamos vir por aqui. Aqui nas celas dos cachorros é só vir por aqui. Só ir descendo pra cá. Opa, tem um item. Antídoto. Vamos precisar de antídoto aqui. Logo colocar aqui no lugar disto. Caiu alguém ali. Tras de mim. E aqui, a gente vai ter esses gigantões. Vamos ver como é que a gente se sai. Olha só. Ah, caramba, a arma tá forte. Fragmento gêmeo. Eu não vou... Só vou... Não vou... Ai. Esses bichinhos aqui que são horríveis. Sangue frio frenético. Só vou dar uma olhada aqui. Parece que tem umas gemas interessantes aqui também. Eu não sei a qualidade delas. Olha, aqui já dá pra gente subir pra ir pra clínica. Vamos dar uma bisoiada. Ó, gema nutritiva. Acho que é essa. Que é a melhor que tem por aqui. Olha só. Pra cá tem o quê? Ah, tem esse corpinho aqui me esperando. Mais uma gema de sangue arcano. Ai. Deve ter item ali. Pra ali, mas... Será que eu pego? Acho que não vale a pena. Só essas duas gemas mesmo. Pra cá. Isso. Vamos subir que a gente vai lá. Dá lá na clínica iosefica pra gente pegar um convite... Para a Kynhurst. É um outro... Local pra gente ir pra ganhar troféu pra lá. Importantíssimo local. Vamos lá. Subir, 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 subir. O que eu tô precisando é de Naco, de pedra de sangue, pra upar a lâmina de misericórdia, né? A lâmina da misericórdia. Aí. Abri o portão que vai dar lá no início do jogo. Aí. Cuidado que eu acho que tem o Tem um carinha ali embaixo Não é? Se bem me lembro Ali ele Gosto de matar ele com um coquetel molotov Será que eu tenho ainda? Acho que eu não tenho mais não Tenho não Será que isso atrai ele? Para ali? Atrai não Olha só Quanta arma está sugando, cara Só que ela está sugando mais Eu acho Minha semente louco Está sugando mais energia, né? Que é um dos debuffs lá Que a gente colocou na gema De sangue amaldiçoada Cara, eu nem coloquei outros Olha, para me dar defesa Contra dano Eu não vou precisar De itens Podia ter colocado Mas tudo bem Bora entrar aqui Clínica de Ozefica Abre logo aqui Abre logo aqui Você Convite de Cainhurst Isso aqui Flasco de sangue de Ozefica A gente poderia ter vindo antes aqui E conversado Com esta pessoa aqui Que era uma mulher, né? Acho que era uma mulher aqui Que ela disse que poderia mandar Pessoas para cá Aí todas que a gente Mandasse para cá Depois elas Depois que a gente Matar A gente Matou, né? A Ron Aí elas transformam Nesses bichos aí Cara, aqui Tem uma mulher Que é muito forte Tem uma NPC Vamos ver se a gente vai Dar conta dela Se ela está por aqui E a gente pega O segundo cordão Umbilical Aqui também Não estou mais lembrado Direito que tem aqui Você lembra da mulher Que está lá Parindo Ó, está ali ela na mesa Estou com náuseas Já sentiu isso? Está progredindo Eu consigo ver coisas Eu sabia Eu sou diferente Não sou uma fera Eu Deus Eu ri Não está vendo? Como se É Um tanto Hum 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 E aí? Estou com Está pro Eu sei Tá Vamos bater nela Aí 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 o segundo Terço de cordão Umbilical A gente precisa De três Então o segundo Aí está Vamos só ver o que tem Pra cá Cara Ver se tem Um caçador Uma caçadora Aqui Ah, tem Bauzinho Comunhão Mais Uma runa Pra gente ver aí Ok Muito bem Agora vamos dar no pé Voltar pro sonho Do caçador Lá pela primeira Lâmpada do jogo Bem aqui embaixo Beleza? Então a gente se vê lá No sonho do caçador Ok Vamos ver as A runa Comunhão Que a gente pegou Foi aqui Mais frasco Vou me dar agora Três frascos Creio eu Mas nessa aqui Eu quero Colocar Aquela que nos Nos dá Redução de dano físico Dano arcano Dano arcano Dano arcano Cara Veneno Não Tempo de transformação Acho que eu vou pegar Isso aqui Vigo máximo Mais dez Porque a gente está Dando um debuff Tendo um debuff Lá da Da runa E esse aqui Eu vou querer Transformação De fera Ok E aqui eu coloquei A caçada Que é a runa Da Da Ailin Que me dá aí Um aumento de velocidade De recuperação De vigor Mais rápido Ok Pessoal Vamos agora Lá para o pesadeiro De menzes Vamos para lá Vamos fazer A corrida Rapidinho Para pegar Algumas coisas Ainda nesse vídeo Aqui Até no boss Pesadelo de menzes Não É a fronteira Do pesadelo Isto Estou com 15 Ali Acho que eu não Upo nada Com 15 Vai ter uma fera Vem aqui Pegar ele De jeito Pelas costas Aí Elixir de chumbo Não deixou nada Para mim Aqui já é o atalho Que a gente vai abrir Para ir lá Para o boss Final Aqui da área Cuidado Que tem muitas Feras Loucas Ai Fragmento Fragmento Gêmeo E esse aqui Gema de sangue De fogo Dois Eu acho Que aqui Tem uma ferramenta Lá embaixo Para a gente Pegar Olha Eu preciso De Naku 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 Aqui vai ter Um caçador E a gente Precisa liberar Uma pedra Ali Aquela pedra Bem ali Vamos aqui Por cima É para lá Que a gente Tem que ir Acho que é Para lá Cara Tem a ferramenta Do caçador Lá Vamos logo Encontrar o caçador Que tem aqui Que tem umas Uns itens de cálice Que eu preciso pegar Opa Calma aí Oi Ai Vem dois Da hora Que eu me lembrei Venha Eu estou forte Né cara Ai Eita Pronto Vai me dar Alguma coisa Aí Não Vai Elixir Acho que fortalece Os meus Tiros Deve ser isso Cara Alguma coisa Para lá Deixa eu procurar Galera Vamos Ir devagar Aqui Para procurar Esses itens De cálice Subindo aqui Também tem runas Se não me engano Bem ali no meio Também tem Lago efêmero Acho que tem um Aqui pelo outro lado Ali Aqui embaixo tem um Enimigo bem difícil Aparentemente Cadê que eu estou conseguindo vê-lo Está aqui embaixo Saiu Da toca Está ali Ah Mas não tem Gema de sangue de fogo 2 Não tem para ninguém Aqui Frasco de sangue Ok Vamos voltar E vamos pegar lá O A ferramenta De caçador Tem que voltar Por ali Por ali Por cima Fazer a viagem Ali Para ali Para cima Só mais para frente Acho que é para lá Que eu tenho que ir Cara Não estou lembrado Vamos lá Olha o tanto De coisinha aqui Deixa eu matar Esses bichos Ai Karma Pronto Pronto Achei aquele monstro Lá Está vendo Fazer a mesma coisa Com ele Ah Cara Não Oh caramba Morri Não deu certo Né O tiro Vamos chegar aqui De novo Vamos lá Galera Vai Vem ele Aí Me deu mais uma gema Só que nível 2 E bem aqui Presente de mensageiro Acho que tem uma ferramenta Aqui Né Nome da ferramenta Presença De mensageiro Não é isso Vamos lá Vamos sair daqui A armadura da Aileen É bem Bem fraquinha Contra Contra a venena A minha arma Está quase quebrando Vamos lá Sem demoras Sem delongas Aí Vamos vir bem pra cá Ai Vai vir Ui Tem que pegar isso aqui Cadê Olha cara Está ali em cima Está mais ali na frente Que é um negócio De cálice Bem aqui em cima Tem que pegar isso aqui Aí Muda de flor Quase hein Aí Passei Aqui tem outro Nananá Cadê ele Vem garotão Não Não velho De novo Passar por ele Aqui Bora chegar aqui De novo Ai Vamos lá galera Chegando aqui De novo Aqui Cara Esse filho da mãe Aqui Cara Olha isso Vou passar por ele Me dá um naco Aqui não tem naco Aqui não tem naco não Ai Oh velho Onde foi que eu fui me meter Tá Pra lá É a luta contra o boss daqui Me deu o que Sangue frio Espeço Ah Vai ter aquele bicho ali Tome 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 Acho que é só por aqui A gente abre o atalho A gente já vem direto pro Boss Fica bem aqui na beirada Do boss Vamos dizer assim Ok Ótimo 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 Pronto O atalho já está feito Vamos voltar lá pro 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 sonho do caçador A gente pode Antes disso Cara Pra cá não dá pra ir É Se que dava Se que dava Ele já é ou A luta contra o boss Bem ali Vamos lá Sonho do caçador Vejo vocês lá Ok Vamos estourar tudo Que a gente tem aqui Pra colocar de vitalidade Vamos lá Acerra o vídeo Ok Vamos ver quanto é que vai dar Isso aqui 27 só Próximo é 21 Ok pessoal Vou ficar por aqui No próximo vídeo A gente vai pra Cainhurst Acho que a gente pode Fazer isso Ou melhor A gente pode ir lá Pro Começar a subir ali Ao distrito da Catedral Superior Melhor que lá A gente vai desbloquear Um bocado de coisa Tá bom Então vou ficar por aqui Esse vídeo ficou Muito grande Mas tá bom Assim mesmo Então por favor Deixa teu like Compartilha nas redes sociais Que você tiver aí Com os teus amigos Deixa o comentário Se inscreve no canal Se não for inscrito E a gente se vê No próximo vídeo Forte abraço Então valeu Tchau